Tem seu tempo, sua velocidade e fala se quiser ou não, né? Eu conto da minha vida se eu quiser ou não. Nada me obriga a falar o que eu penso, o que eu sei, o que eu fiz. É um problema meu como é problema seu. Então não temos o direito não. Em nome da grande verdade, se você quiser contar, conte as suas verdades, não a verdade de ninguém, né? Cada um tem a sua e pertence àquela pessoa. Não temos realmente esse direito, tá? Boa sorte.